Essa é a sua... Olha, é isso aqui. Quem está aí? A gente está aqui no centro, a gente está aqui no centro... A gente está aqui no centro, a gente está aqui no centro. Aqui está aqui no centro... Aqui está aqui no centro, aqui está aqui... Aqui está no centro, aqui está aqui. Aqui está aqui, não é? O que você vai e eu? O muito obrigado. Tchau, tchau.